Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso momento jurídico. Hoje, conversando mais uma vez com a doutora Melissa Pereira, que vai trazer à tona mais uma das nuances da lei, que talvez seja um pouco polêmica, às vezes até contraditória, mas que é a lei e nós precisamos saber. Então, doutora Melissa, pronta para as respostas aqui? Boa noite. Sim, com certeza. Mais uma vez estamos aqui tentando esclarecer um pouquinho sobre as últimas decisões, trazendo novidades. É um prazer. Bem, para nós também é sempre importante informar. Houve uma das vezes que nós conversamos sobre o direito dos apenados, as pessoas que estão em reclusão, o direito para as suas famílias. Agora está bem em alta, em função do nosso contexto atual no Brasil, os presos domiciliares, os que estão em prisão domiciliar. E eles, muitas vezes, têm os seus dependentes. Então, quero saber um pouquinho sobre isso. Alguém que está em reclusão, em seu domicílio, os seus dependentes têm direito a receber esse auxílio reclusão? Sim, doutora. Primeiramente, nós precisamos ressaltar aqui os quatro requisitos para o recebimento do auxílio reclusão, que são a baixa renda do segurado, que no ano de 2018 entende-se o valor teto de R$ 1.319,00. A qualidade de dependente daquele beneficiário do auxílio reclusão, que pode ser comprovada ou presumida. Tem também o requisito do apenado ter qualidade segurado no momento de sua prisão. E o quarto requisito, que, então, conforme a lei estabelece, é o tipo de regime que ele vai cumprir a pena. Na lei, no decreto que prevê o auxílio reclusão, está estabelecido que o regime que permite o recebimento ao dependente do auxílio reclusão é o fechado e o semiaberto. Porém, há casos em que merecem atenção especial, análise específica e já há entendimento do nosso Tribunal Regional Federal e também do STJ de que é possível o recebimento do auxílio reclusão mesmo nos casos de cumprimento de pena com prisão domiciliar, desde que o apenado esteja proibido ou sem autorização para trabalhar. Então, percebe-se uma flexibilidade, basicamente por dois motivos. O principal deles é a atenção. E aí que a gente volta ao que a doutora falou, que é, por vezes, até contraditório na situação atual em que vivemos. Mas, sim, existe a atenção, a proteção à proteção àquele que é o dependente do apenado, bastando o apenado não ter autorização para o trabalho. Ele, da mesma forma como se estivesse num regime fechado ou semiaberto, ele não tem condições de garantir a subsistência daquele dependente. Então, nessas decisões que tivemos recentemente, a atenção especial é dada ao dependente. Por pior que seja a situação, enfim, não importa qual é o crime, mas está na lei e, no caso a caso, está sendo dada a atenção ao dependente. E o segundo motivo é porque está previsto na IN do INSS, IN 85. Então, se o próprio INSS já prevê no seu regulamento, não teria porquê os juízes também não estenderem esse entendimento. Certo. Agora, eu sei que também eu tenho essa dúvida, os telespectadores devem estar pensando também. Vamos ver o lado oposto. Digamos, a pessoa que sofreu um dano, no caso de um assalto ou até um crime, quem o Estado tem algum tipo de benefício para os dependentes desta pessoa que sofreu este dano por parte deste criminoso? Diretamente, não. Tem-se desse evento ocasionar uma incapacidade, uma temporária ou definitiva. Mas, para a pessoa, não para a vítima, não para os seus dependentes? Não, para os seus dependentes, não. Aí, a gente já entraria, então, na esfera civil, indenizatória, citando, por exemplo, lucros cessantes, obrigação de reparar, enfim. Mas, não há nenhum benefício previdenciário que garanta os dependentes da vítima a sua subsistência. Realmente, não há. Bem, doutora Melissa, eu gostaria, então, de enfatizar essa questão que nós falamos sobre os direitos dos dependentes daquela pessoa que foi, digamos, morta. E vamos até, nem vamos falar de uma pessoa que tenha recursos. Vamos falar, às vezes, tão comum, esses crimes entre as pessoas menos favorecidas e que, por sua vez, deixam três, quatro filhos menores. Esses teriam algum direito de receber algum tipo de auxílio? Não, infelizmente, não há previsão legal que proteja os dependentes da vítima. Há, como a gente já citou aqui, previsão legal para defender, para proteger os dependentes do criminoso, mas da vítima, não. Até é muito injusto e até fazemos um apelo para os próximos legisladores para atentarem para este outro lado da sociedade, em que eles sofreram a ação ilegal de alguém, uma ação criminosa, e os seus dependentes também estarão tão desamparados, ou até mais do que os dependentes do apenado. E, neste caso, caberia uma ação contra o Estado, porque, na verdade, este apenado cometeu um crime e deveria estar preso, e não, talvez, com tornozeleira, ou o semiaberto, e comete um crime. É, aí, na esfera cível, indenizatória, abrimos um leque enorme, mas, sim, há ações que busquem essa indenização, esse respaldo legal para a vítima, para os seus dependentes, mas a regra é analisar caso a caso daí. Previdenciariamente falando, não há benefício que proteja os dependentes da vítima. Bem, eu acho isso um absurdo, mas a opinião é minha. Tem uma outra coisa também que eu tive a informação, quero confirmar contigo, por exemplo, este apenado em regime de prisão domiciliar, que recebe o auxílio, então, para os dependentes, onde se considera, no caso, a esposa ou o marido como dependentes, mesmo que esse dependente, sendo esposa ou marido, tenha um rendimento, eles também têm direito de receber, mesmo assim, mesmo tendo uma renda, trabalhando, enfim, né, eles têm direito de receber, e, se sim, qual o valor? É, o entendimento hoje, após a decisão do STF, é no sentido de que a baixa renda fica estipulada pela renda da pessoa que é recolhida à prisão, ou que tenha sua pena em cumprimento domiciliar sem autorização de trabalho externo. Então, mesmo que a esposa, o marido ou qualquer outra categoria de dependente tem a renda própria e não tem limite para essa renda, ela, sendo dependente do apenado, ela pode receber, cumprindo todos os requisitos, ela pode, sim, receber o benefício de auxílio-recusão. Bem, doutora Melissa, ainda uma última pergunta. Uma vez que estamos olhando para o que está escrito na lei, e não para o que seria justo ou não justo, né, no caso de o dependente, o esposa ou o marido terem uma renda, e ainda assim receberem, mesmo que a renda dessa pessoa seja maior que a renda do apenado, ainda assim tem direito de receber este auxílio, então. Mas, no caso, que é bem comum até, as pessoas são casadas, né, oficialmente, mas estão, de fato, separadas. Essa esposa ou esse marido continua tendo esse direito? Depende das circunstâncias. Se eles estão separados de fato, ou até mesmo separados já judicialmente ou amigavelmente, mas há um recebimento de pensão, por exemplo, já pode ser comprovada, então, a qualidade dependente do apenado. Olha só, então, né, está aí para você, né, É importante a gente saber dessas informações mesmo, muitas vezes não concordando, né, até para que nas próximas eleições a gente pense bem antes de votar, não é, porque precisamos realmente olhar com mais seriedade, não é, doutora Melissa, para a nossa legislação e ver o que está adequado ou não à nossa sociedade. porque realmente favorecer um lado de alguém que está fora da lei e não favorecer o que está dentro da lei e que sofreu o dano é uma coisa muito paradoxal e injusta ao mesmo tempo, não é? Podemos ir além ainda, né, recentemente o STF decidiu pelo não direito à desaposentação. Um dos argumentos é que a Previdência mantém um sistema colaborativo, onde os que estão contribuindo mantém a contribuição para aqueles que virão a se aposentar futuramente e assim sucessivamente. Então, na desaposentação não foi possível que aquele período posterior a aposentadoria do segurado fosse utilizado para um novo benefício, mais vantajoso, porque essa contribuição é obrigatória em função dos próximos que virão a se aposentar, mas, em contrapartida, os dependentes do apenado, a sociedade contribui para que eles recebam um benefício e a sociedade continua contribuindo da mesma forma, mas não para os dependentes da vítima. Isto parece até um estímulo, uma bonificação pela criminalidade. É, não, na verdade, falta uma atualização também, né, os fatos andam mais rápidos do que a lei e acaba criando essas distâncias muito grandes e muita questão política também, né, infelizmente. Bem, nós vamos te agradecer hoje por estar conosco, trazendo essas informações aí, que eu sei que são bem polêmicas, né, mas dá o que a gente pensar e pensar bastante agora quando escolhermos os nossos próximos governantes. Muito obrigada, doutora Melissa, e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.